Já pensou em fazer 67 stakes em um ano trabalhando só como punter? Eu vou te mostrar nesse vídeo gráficos mensais, semanais e diários para te explicar detalhadamente esse método. Fica até o final. Como surgiu esse método? Focado sempre na metodologia trader, muitas pessoas vinham nos abordar procurando metodologias punter. E a gente tem a nossa base de dados e a gente resolveu testar. Quais foram os critérios? 13 ligas analisadas que a gente já faz no nosso painel, MLS, Brasileirão, Série A e Série B, a gente explorou apenas a temporada 24 e as demais ligas, temporada 23 e 24. Método punter, entrada antes da partida e deixo até o final. Gestão recomendada, 5% do valor da stake e responsabilidade. E lembrando que é um método volátil. Quais foram os métodos utilizados? Lei casa, lei fora e over no e-mail FT. Porque são três métodos que você consegue validar nas odds e você não precisa de nenhum comportamento trader para você explorar. Quais foram os resultados? 67 stakes no ano, 1920 greens, 439 heads, 81,4% de win rate. E os nossos assinantes, como que eles vão receber? Eles vão receber uma mensagem no Telegram todos os dias com as entradas indicadas para o dia e em cada jogo ele vai colocar oportunidade, lei fora, entrada trader e punter. E outra oportunidade, por exemplo, scalping, nos primeiros 15 minutos é só uma entrada trader. E aí você vai tomar a sua decisão. Por quê? Para quem já tem acesso ao nosso painel, você pode filtrar aqui. Lei casa e aí você vai ter que ver todos os jogos. Ou você pode filtrar lei fora e você vai ter que ver todos os jogos indicados. Também para over goals, a mesma coisa. Então, essa mensagem no Telegram vai facilitar o seu dia a dia. Se você quiser entrar no painel depois, obviamente você pode, mas isso acho que vai facilitar. E também, alguém já fez na prática essas entradas? Eu vou te mostrar agora. Essa vai ser a primeira e última vez que eu vou mostrar os resultados aqui na Betfair. Eu fiz de maio até 25 de julho. Eu coloquei 100 dólares e 5 dólares de stake para fazer esse teste. Veja que o lucro total desse período foi aqui 84 dólares. Então, é a última vez que eu vou mostrar valores e agora só vou falar de stake percentual. Mostrando a realidade aqui para vocês, esses são os gráficos mensais sem acumulado e os gráficos mensais com acumulado. Repare que é um método volátil. Existem meses que você vai ter red, existem meses que você vai ter green, mas no acumulado acaba se compensando. Se a gente olhar os gráficos semanais também, você vê várias semanas de red e várias semanas de green que acabam se compensando pelo acumulado. E no diário, principalmente, parece um batimento cardíaco aqui. Você tem vários dias de red, vários dias de green que no acumulado acabam se compensando. Por que isso é importante? Porque a gente consegue fazer uma validação estatística e consegue identificar a volatilidade, a sequência dos greens, a sequência dos reds. Qual é o maior green no mês? Qual é o maior green num dia? Qual é o maior red num dia? Qual é o maior red num mês? Você consegue calcular que se tem valor esperado positivo ou negativo. Para quem já tem acesso à nossa planilha, vai ter acesso a todas as fórmulas utilizadas da validação estatística. Vai ter acesso a todos os jogos que a gente testou. Vai ter acesso por liga, por mês e por semana. Para você conseguir identificar qual liga é melhor em alguns determinados períodos do ano. Você pode filtrar por método. Você pode filtrar lei fora, lei casa, over 1.5 FT. E a gente deixou aqui de bônus o over 2.5 FT. Que a gente não recomenda no painel, mas a gente colocou aqui para quem quiser testar. Parece ser um método lucrativo, mas muito mais volátil que os demais. Você consegue também simular por liga o que a liga da MLS é forte, o que ela é fraca. Se você quiser testar aqui e tirar a MLS que você talvez não goste de trabalhar nessa liga, você consegue fazer a simulação qual seria o seu resultado final. E aqui também você consegue ver por semana e por dia. Para quem não sabe, a semana do ano começa no domingo e termina no sábado. E a gente vê aqui todos os dias que tem green, todos os dias que tem red. E você pode entender. É um dia bom para trabalhar, é um dia ruim para trabalhar. Mas eu adianto, se você não fizer todos os dias, vai ser muito mais difícil você extrair valor desse método. Para quem já tem acesso à planilha, pode notar que existem algumas discrepâncias de odds. Em alguns bancos de dados, a odd do time é calculada a partir do primeiro minuto da Betfair. E a odd da nossa base de dados, que é paga, a gente pega a partir do momento que o jogo entra no mercado. Em alguns pontos, a nossa odd pode ser menor do que a do mercado no primeiro minuto. Em outros pontos, a nossa odd pode ser maior do que o mercado no primeiro minuto. E para lembrar, para a gente deixar o método um pouco mais difícil e validado, a gente encareceu em 8% as odds de casa, 8% as odds de fora e 2% as odds de over 1,5. Isso deixa o método mais difícil e mesmo assim a gente conseguiu validar com 67 stakes no ano. Quais são as considerações finais? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A volatilidade desse método é muito grande. Lembre dos gráficos diários e dos gráficos acumulados. Você pode ter uma sequência de heads. Então, só entre com o dinheiro que você está acostumado a trabalhar. Não vem dobrar a banca, não vem triplicar a stake, porque é um método bastante volátil. Você precisa de consistência. O volume nesse método é fundamental. Se você fizer um dia e ficar 5 sem fazer, ou fizer 5 e não fizer 2, você pode cair na aleatoriedade dos dados. E também comece com pouco. Não vá com sede ao pote. Não acredite em Papai Noel. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Tudo precisa de um tempo e uma constância. Esse método só passa a ser lucrativo depois de alguns meses. Se você ficar pulando de canal em canal, de tip em tip, você provavelmente vai ficar dependendo da sorte e não dependendo de um método. Se você quer saber mais, o nosso link está na descrição do nosso Telegram. Segue a gente no nosso Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube. Forte abraço e até a próxima.